O filme Lula Filho do Brasil E eu interpretando a dona Marisa Letícia Que eu conhecia muito pouco a história dela Depois que eu comecei a pesquisar para fazer o filme Eu pude perceber que ela é uma mulher incrível Ela é uma guerreira, uma leoa Ela luta pelo seu marido, pelos seus filhos É uma mulher, como muitas mulheres aí no Brasil Que acreditam nos seus maridos e fazem o seu marido crescer, subir na vida Eu costumo dizer, inclusive, disse isso para o Lula e para a Marisa pessoalmente Que se não fosse a Marisa, talvez o Lula não tivesse chegado tão longe quanto ele chegou Porque ela é um porto seguro para ele, sempre foi, ele diz isso E a relação de amor dos dois é linda Então eu fiquei muito emocionada de poder fazer esse filme Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri